Oi, oi gente! Eu vim aqui hoje para falar de um assunto fitness, então fica comigo para saber. Bom, como vocês já viram pelo título desse vídeo, eu comecei a fazer crossfit. E gente, eu resolvi fazer um vídeo porque uma amiga pediu e também porque em algum momento eu já esperava fazer, eu só estava esperando dar algumas aulas a mais para falar um pouco sobre o início. Provavelmente depois de um tempo eu vou voltar aqui e falar o que eu senti de diferença ao longo dos meses. Mas como não faz meses ainda, eu vim aqui para falar desse início aqui. Então a minha história com crossfit é a seguinte. Eu fazia musculação, eu fiz musculação por quase 3 anos na cidade de Maringá. Meu marido fez musculação por muito tempo, acho que já faz mais de 10 ou 11 anos que ele faz musculação. E ele estava cansado e eu também. Imagina ele! Mas eu fiz musculação por 3 anos, eu gostava muito da minha academia. Eu comecei a fazer em uma que eu não gostei. A instrutora era uma pessoa muito legal, mas ela era um pouco igual a mim, sabe? Então ela era meio destrambelhada e eu estava no início da musculação, eu nem sabia como fazer as coisas. E aí na tentativa de me entender, acho que sei lá, me localizar direito na academia, ela dava uns berros para mim, Samara, como que está aí? E eu ficava tipo, ai meu Deus, eu ficava com muita vergonha, muita vergonha mesmo. Então, eu desisti nessa academia que eu comecei, eu fiquei tipo, os aparelhos eram um pouco mais antigos e tudo, e eu fiquei, gente, não está dando. Aí eu desisti dessa academia e eu comecei a fazer em uma outra. E aí eu gostei muito, muito, muito mesmo, assim, o ambiente era super agradável, os aparelhos eram mais novos, os instrutores também eram super dedicados, eram muito legais. E aí eu fiz musculação nessa academia por três anos. Aí também tinha umas aulas de funcional que eu fazia às vezes, bem de vez em quando, mas eu fazia. E quando a gente foi se casar, eu e o Caio pensava em continuar a musculação, né? Mas aí eu tenho uma tia que começou a fazer crossfit. Gente, a bateria da câmera acabou e eu estou sem outra bateria, então eu deixei ela carregando e eu fui arrumar umas coisas em casa aqui que eu precisava. Vamos ver se eu lembro de onde eu parei. Eu acho que eu estava dizendo porque eu comecei, né? Eu falei que eu tinha uma tia, tem uma tia, que faz crossfit e ela estava gostando muito, e eu também já vi vários vídeos no YouTube de gente que faz e que gosta bastante, então eu fiquei bem motivada, assim. Então antes de a gente casar mesmo, eu sugeri para o Caio, eu falei, olha, vamos começar crossfit quando a gente casar, em vez de musculação? E aí ele aceitou e a gente ficou bem assim, com a ideia, bem feliz, tanto que lá de Maringá mesmo, eu já contatei um crossfit aqui de Mococa, já tinha perguntado sobre valores, sobre horários, e a gente já estava bem a par de tudo, assim, porque eu sou dessas. Aí, quando a gente se mudou para cá, a gente já tinha tudo meio certo onde queria fazer. Mas aí teve o primeiro mês, tudo, né, adaptando, e aí uma bagunça na casa, então a gente passou um tempo sem conseguir realmente fazer atividade física. E o outro tempo que a gente passou foi porque eu fiquei postergando, porque, gente, eu tinha muita vergonha, porque eu ficava vendo, e eu pensava, esse pessoal tem muita resistência, e eu sou uma pessoa que não tem resistência, minha resistência é muito baixa, é para correr para tudo, assim. Então, eu já fui até o cardiologista para saber se estava tudo certo, porque eu fico com taquicardia, sabe, é terrível, assim, eu não consigo correr muito, eu preciso parar logo, e estava tudo certo. Então, eu acredito que é só falta de condicionamento mesmo, e que é algo que, com o tempo, eu melhoro. Mas eu tinha muita vergonha de começar, porque eu ficava pensando, nossa, vai ficar todo mundo fazendo as coisas, eu não vou conseguir fazer nada. E aí, o Caio conversou comigo, e aí, enfim, eu decidi parar com a noia, e aí nós fomos, e gente, é muito maravilhoso, é muito legal, muito mesmo. A gente decidiu criar uma rotina de levantar bem cedo, a gente levantar às 5 horas da manhã, toma café, tudo, e vai para o crossfit às 6. Aí, a nossa aula é das 6 às 7, porque por volta das 7 e meia, 7 e 40, o Caio tem que ir para o trabalho. Então, a gente faz nesse horário. A gente já foi à noite uma vez, mas eu definitivamente não gosto, porque depois de você já ter feito coisas o dia inteiro, você já está com o corpo super exausto, super cansado, sem contar o calor, aqui é muito quente, então, mesmo que vá à noite, não sei, eu tenho a sensação de que acumulou o calor do dia inteiro, de todo mundo fazendo crossfit, e está tudo lá. Então, assim, 6 horas da manhã está um horário excelente para a gente, não está aquele calor, né, o sol está se pondo, se pondo, isso mesmo, Samara, o sol se põe às 6 da manhã. O sol já, né, acabou de nascer, nasceu ali 5 e pouco, está fraquinho, tudo, então, está ok. E tem sido para nós uma experiência incrível, de verdade, eu tenho gostado muito, eu às vezes ficava um pouco desanimada aqui em casa, e agora eu fico muito animada para ir para o crossfit, muito animada mesmo, porque é super gostoso, você se movimenta bastante, as aulas são bem mais dinâmicas, sabe? Eu estava bem enjoada da musculação, porque é bem repetitivo, e no crossfit, todos os dias, você tem treinos diferentes. As aulas são em grupo, o que eu achei que eu não ia gostar, porque eu sou uma pessoa completamente solitária, sabe? A solidão me faz bem, assim, e eu pensava, nossa, vai ter um monte de gente e tudo, eu prefiro fazer a aula sozinha, e não, gente, é muito legal, porque você tem tempos determinados para cumprir, né, as séries, então, por exemplo, você tem 20 minutos, e aí você tem que fazer 3 séries dos exercícios, então, isso eu sou bom, são 4 exercícios, aí você tem que fazer 3 séries desses 4 exercícios em 20 minutos, por exemplo, e aí as pessoas vão fazendo junto com você, e te motiva, sabe? Às vezes você, na musculação, por exemplo, eu tinha muito esse problema, eu tinha que fazer uma determinada quantidade de séries, e se nesse meio tempo eu ficasse muito, muito cansada, eu desistia, sabe? Supondo, eram 5 séries, aí eu estava na quarta, e aí eu desistia da quinta, a quinta eu não fazia, eu falava, nossa, eu não aguento, e no crossfit não, porque você sabe que falta ali só mais um tempinho, que já vai acabar, e que as pessoas estão fazendo junto com você, enfim, te motiva mais, e eu tenho gostado demais mesmo, tenho me feito muito bem, eu fico muito feliz, eu fico feliz de acordar cedo, meu dia rende mais, eu sou uma pessoa bastante noturna, então, na faculdade, nos meus 5 anos de graduação, eu passei a faculdade fazendo as coisas à noite, sabe? Às vezes varando madrugada, tudo, e é algo que não faz bem, não faz bem para a saúde, e eu queria muito mudar isso, a gente ainda não mudou, eu não mudei completamente, porque a gente ainda não está fazendo todos os dias, a gente está numa fase de adaptação, e que está querendo fazer, né, sempre 3 vezes por semana, mas eu quero mais para frente, mais para frente, eu estou com uma dicção maravilhosa hoje, né, eu quero mais para frente, poder fazer todos os dias, essa é a minha meta, então, todos os dias significa que todos os dias eu terei de levantar às 5 da manhã, mas é muito bom para mim, e chega a noite, eu de fato estou cansada, e tem sido boa essa rotina diurna, sabe? Que nunca fez muito parte da minha rotina, tirando quando eu era criança, que minha mãe me obrigava a ter uma rotina diurna, porque, né, aí eu não podia dormir tarde, eu tinha que acordar cedo para estudar e tudo, então, foi a época que eu tive uma rotina diurna, já faz alguns anos. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui porque a gente está no início, a gente está no primeiro mês agora do crossfit, né, e aí eu queria fazer esse panorama do porquê que a gente mudou da musculação para o crossfit, e como que isso está sendo para mim, tem sido maravilhoso, de verdade, assim, você se exercita, você mexe muito com o seu próprio corpo, não é tanto com peso, como a musculação é, é bem com o seu corpo mesmo, e para mim é um desafio, porque eu tenho muito pouco condicionamento, e eu percebo que vai melhorando à medida que vai passando o tempo, né. Então, nas primeiras aulas, por exemplo, eu não conseguia nem pegar a barra com a menor quantidade de peso que tem, que são 10 quilos, para poder fazer os exercícios. Aí eu ia fazer com a barra de PVC, é, está vendo, é um pouco vergonhoso, mas agora, graças a Deus, a gente já está na barra de 10 quilos, eu não coloco peso ainda, e tem algum exercício ou outro ali que eu ainda tenho muita dificuldade, assim, que o peso ainda é severo para mim, quando eu tenho que levantar bastante, sabe. Mas, aos poucos, vai se ajeitando, e vai dando tudo certo. Eu sei que eu estou muito feliz, a gente está gostando muito, a gente fez as aulas experimentais, para ver se realmente ia ficar no crossfit, ou se ia voltar para a musculação, e a gente definiu que sim, vai continuar no crossfit, porque é muito legal. Então, se você tem dúvida, se você tem vontade de começar a crossfit, vai em algum lugar aí da sua cidade, faz uma aula experimental. Às vezes, na primeira aula, você vai se sentir um pouco acanhado, como eu me senti, né, por não ter essa resistência, não ter essa força, mas, aos poucos, tudo vai se adaptando. Eu só tenho a dizer que, para mim, tem sido uma experiência incrível, tem sido muito gostoso mesmo, assim, eu me sinto com o humor melhor, sabe, mais feliz. E eu acho que isso é bem unânime, das pessoas que fazem crossfit. Então, se você tem muita vontade, se dê uma chance, como eu me dei também. Bem, esse é o vídeo sobre o primeiro mês, sobre o que nos motivou a fazer o crossfit, e o que eu tenho achado nesse primeiro tempo. Eu pretendo, futuramente, fazer outros vídeos, até porque a gente está mudando também a nossa alimentação, aos poucos, porque eu sou muito do doce, o Caio ainda é bem mais saudável do que eu, mas, gente do céu, é muito difícil para mim passar um dia sem enfiar um doce igual abaixo, sabe, assim, um doce mesmo, um doce pesado. Então, e eu sou muito de massa também, nossa, assim, deixar o com o macarrão todo santo dia da minha vida. Então, assim, estamos na luta. E a gente está mudando aí a alimentação aos poucos também, tentando ser mais saudável. e é isso, eu vou compartilhando com vocês as próximas coisas que vierem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, me deixem nos comentários aqui embaixo se você faz, se você já fez, e o que você acha do crossfit nessas circunstâncias aí, tá bom? Se você também tem vontade de começar, ou o que te impede. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, não deixem de se inscrever no canal, se vocês gostarem, de curtir aqui o vídeo, e de ativar o sininho também, pra não perder nenhuma notificação, tá? Beijo e até o próximo!